Eu tenho meu escritório em cima da minha mesa A miniatura de um carro que a todos causa surpresa Muitos já me perguntaram o motivo por que foi Eu sendo um doutor formado, construí um carro de boi Mesmo que foi com um carro nas estradas a rodar E meu pai ganhou dinheiro pra eu poder estudar Enquanto eu brincariava, fazendo dificuldades As missões eu decorava lá no fundo da faculdade Temos nossas boas vidas, existe comparação Hoje eu seguro a caneta, como se fosse o perdão Com os riscos de mim e escrita, todas as folhas abiscadas Eu vejo os braços que os bois deixaram pelas estradas Deixando os olhos...